Olha o cachorro quente da jogada do pego aí, vai! Abre o pão, bota a salsicha bem no meio que ela quer fazer O cachorro quente, o cachorro quente, o cachorro quente, o cachorro quente, o cachorro quente Ela quer fazer O cachorro quente, o cachorro quente, o cachorro quente Cachorro, o cachorro quente, cachorro, o cachorro, ela tá com fome, eu vou dar uma receita pra ela Ela tá com fome, eu vou dar uma receita pra ela, ela tá com fome, eu vou dar uma receita pra ela Ela tá com fome, eu vou dar, abre o pão, bota a salsicha bem no meio, o que ela quer fazer O cachorro, 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 o cachorro Ela foi atrás O cachorro 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 O cachorro